Olá, meu nome é Niedes, eu tenho 29 anos e sou de Recife. Desde os 18 anos eu sou professora de inglês e de lá pra cá eu já fui coordenadora e também diretora das escolas que eu trabalhava. Há três anos eu sou franqueada do CCAA com meu marido e a gente tem duas unidades, em Piedade, Jaboatão, e em Recife, Boa Viagem. Pra gente, empreender não é simplesmente abrir empresa e dizer, nossa, que incrível, eu não tenho o que prestar conta pra ninguém da hora que eu chego e da hora que eu saio. Não é só isso. A pessoa precisa ter força de vontade, ser um lutador realmente e também um sonhador pra conseguir ir em frente em todos os desafios. Mas eu me sinto muito realizada na área que eu escolhi e fico muito feliz em realizar os sonhos das pessoas que é aprender inglês. Obrigado.